Então gente, Brasil das Gerais, estamos de volta. Voltamos agora a falar sobre anorexia. E nós ficamos aqui no intervalo, né? A Carla estava lá perguntando o que que tem a ver anorexia com sexo, com a sexóloga aqui. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Fala pra nós. Olha, a sexualidade, ela é a forma que a gente vai manifestar tudo que a gente, como ser humano, é o que nos diferencia dos animais, né? Então, a forma como a gente dá e recebe afeto, como a gente demonstra a nossa afetividade, demonstra o nosso erotismo, então tem tudo a ver. Mel, né? Mel. Mel, ela falou que ela começou a desenvolver a partir do momento que ela parou ou teve a impossibilidade de sair do vínculo que ela tinha, né? Então isso é sexualidade, porque a gente direciona muito a sexualidade à relação sexual, mas ela é muito mais. A relação sexual é uma das possibilidades de demonstrar o nosso afeto com o outro, em relação ao outro, com a gente mesmo. Mas ela é muito mais do que isso, então tem tudo a ver. Que interessante. Você tinha parado pra pensar nisso, Mel? É. De uma certa maneira, sim. Porque se acaba, eu fui, em um determinado momento eu bloqueei, né? Depois que eu tive o TEL, eu entrei já num processo de depressão e a minha vida sexual realmente deu uma quebrada. Então, é, pode ser que tenha. Agora, você tá lançando agora o seu segundo livro. É, cartografia do silêncio é uma história que vai remeter a esse processo meu. Não exatamente é um personagem que vai falar sobre... É uma ficção, mas você usa a sua história, né? Digamos assim, a questão da anorexia, né? E qual a ligação da anorexia com o silêncio? A omissão pra si. Eu acho que você só consegue se tratar e conviver com isso a partir do momento que você não omite isso, nem de você mesmo. E isso foi uma coisa que eu lutei durante muito tempo. E é uma coisa que, quando eu disse que era um assunto que eu gostaria muito de tratar, e principalmente no Brasil, aqui, que é um programa que vai, que chega a muitas casas, sobre anorexia, porque a maior parte das pessoas não fala. Geralmente as pessoas que têm esse sintoma, agora eu falei certo, não falam sobre isso. E eu tenho três crianças. Você fala com seus filhos sobre isso? Falo. Elas comem bem? Elas se alimentam bem? Elas convivem com o meu comportamento. Então eles sabem, sabe? O Theo fala, por exemplo, olha, você tem que comer, Gui, porque senão você vai ficar doente, igual a mamãe ficou. Sabe? Então um cuida do outro nesse sentido. A minha filha que é mais, assim, ela é o meu oposto. Ela já come mais do que deveria, sabe? Mas... Mas você deixa ela comer? Deixo. Deixo. Não tenho esse problema. Assim, acho que tem tudo a sua medida, sabe? Nem tanto como a mim, nem tanto quanto ela. Mas é mais fácil, eu acho, quando se come mais do que quando vive-se o que eu vivi. E a questão que você falou, você me contou que uma das consequências da questão da anorexia na sua vida foi uma solidão enorme, né? Muito. Muito. Por quê, hein? Roberta, eu não sei te dizer, assim, exatamente. Mas as pessoas se afastam. Sabe? Principalmente porque, por exemplo, eu não vou na casa das pessoas. Porque eu não como fora da minha casa. Como é que você faz Natal, festa, casamento? Você vai? Natal eu vou. Quando é na casa da minha mãe, quando é na casa da minha sogra. Aí quando é na casa da minha sogra, geralmente eu levo, meu marido faz alguma coisa pra mim. Você não come fora de casa de jeito nenhum? Nada. Por quê? Talvez seja uma das coisas que me restou da anorexia, sabe? De ter um cuidado de uma forma que eu gosto de preparar, ou eu gosto que preparem de alguma forma. Porque você não come carne, né? Não. Você é vegetariana. Então você leva, por exemplo, a sua marmitinha pra onde você vai ou não? Eu quase não vou. Mas quando você vai trabalhar, fazer teatro, fica muito tempo, tem ensaio, você leva as coisas. Levo. Tá, mas aí voltando à questão da solidão. Você conseguiu resolver essa questão? Não. Ainda sim. Ainda é muito... Eu ainda sou uma pessoa muito mais sozinha do que rodeada de pessoas. Isso é com certeza. Mas hoje não me incomoda mais. Sabe? Eu sei que as pessoas que estão ao meu lado estão porque gostam de mim da forma que eu sou. e aceitam conviver com esse tipo de problema que eu tenho. Mas já foi um problema muito sério. Agora, inclusive, o silêncio vai também, extrapola, vai pro lado prático também. Quando você senta na mesa, todo mundo tem que ficar em silêncio, né? É, verdade. E as crianças? Porque são três crianças. Aprenderam. Porque se alguém falar, você não consegue comer. Eu preciso do silêncio. Eu preciso de uma rotina mesmo, sabe? Isso acho que fez parte até do meu tratamento. Porque quando eu comecei a tratar, eu tive que voltar a comer papinha mesmo. Sabe? Então tinha que ser na mesa. Minha mãe, assim, me ajudou muito. Volto a dizer, assim, uma pessoa que... Ou seja, não tem nada a ver. Porque tem e tem alguns casos, assim, que passa de mãe pra filho, né? É, não. Tudo mais no seu caso não foi isso. Mesmo a sua mãe tendo sido bailarina, tendo sido mãe e tudo. É, extremamente saudável. Minha mãe é da área da saúde. Sabe? Meu pai é um biólogo que lida com físico, corpo também o tempo todo. Então sabe, sabia nortear isso pra mim, pro meu irmão. Sabe? E como você tá se sentindo hoje? Hoje eu me sinto muito melhor. Mas é uma coisa que você vence diariamente. Sabe? Hoje eu não faço terapia mais. Nem tomo remédio, né? Nem tomo remédio. Mas é uma coisa que eu tenho que conviver todos os dias. E gosto de falar sobre pras pessoas se alertarem. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma coisa que passa com o tempo. Isso precisa de tratamento. É, cuidado, né? Agora, essa coisa que você tá falando não é coisa fácil, precisa de prestar atenção, né? Como é que você... Como que presta atenção a questão da prevenção que a gente conversou no primeiro bloco? E é só pra comentar um ponto que você disse aqui também. Precisa de tratamento. É verdade. É o que você faz com você mesma. Você tá... Você instituiu um tratamento. Você achou um jeito lá. Ela encontrou a estratégia dela. E muitas vezes o nosso trabalho no Niab é ajudar as pessoas a encontrarem o jeito dela. É isso. E se ela consegue, é ótimo. Mas sobre a prevenção, é muito complexo e variado. Exatamente porque o problema é complexo e variado. Não é igual, repetindo o exemplo, não é igual uma doença que você pode fazer uma vacina. Pronto. A prevenção é uma vacina. Então tem uma vacina contra anorexia. Põe, acabou. Não existe. Agora, os pais e mães podem tomar alguns cuidados, que são algumas coisas bem conhecidas por nós nas várias histórias. Algumas coisas se repetem. Apesar de que cada caso é um caso, algumas coisas se repetem. Por exemplo, a mãe... Eu vou chamar de uma maneira simples, né? A mãe que abafa. A mãe abafante e o pai ausente. Isso é muito comum nas histórias de anorexia. Uma mãe que está sempre em cima e preocupada com a alimentação da criança e depois da adolescente. Aquela mãe meio... O que que... Com a melhor das intenções. Como a mãe é, vamos dizer, a regente da questão alimentar em praticamente toda a família. A mãe é que fala assim... Tá na hora do almoço. Menino, come. Essa mãe, quando é exagerada nisso, ela pode gerar problemas, né? Ela sem perceber que está fazendo isso. E o pai também... Não é propriamente o pai, pode ser a própria mãe. Essa função de barra, de corte, de falar assim... Pera aí, para com isso. É mais fácil mostrar no relacionamento de um casal. Aquele pai que fala assim... Vamos parar. Vamos mudar de assunto. Vamos para o cinema. Vamos para o cinema. Deixa a menina aí. É, deixa viver, né? Ela se vira. Deixa viver, né? Ela se vira. Esse deixar viver, exatamente. Hoje, isso é, vamos dizer, uma coisa mais intrafamiliar. Tem uma coisa muito importante para ser dita também, que é da pressão social. É, com certeza. O capitalismo... E algumas profissões mais, né? Você falou isso, né? Modelo, bailarina e outros, né? Quer dizer, tem... Exatamente. E prestar atenção, gente, mães, prestem atenção. Acabou que nem deu tempo, não vai dar tempo da gente aprofundar nisso. Os sites, os blogs que estimulam as meninas a serem anorexicas, né? É os proanas, né? Proanas. É uma coisa de louco isso. Olha, fala, querida. Inclusive, essa semana, eu entrei no site, num blog, e encontrei várias meninas, assim, incentivando mesmo essa coisa da anorexia, né? Muitas das vezes é dentro de um padrão de beleza, assim, né? Eu acho isso muito preocupante e, como o doutor falou, as mães têm que ficar atentas, porque está dentro de casa. Então, acho que tem que ter um cuidado, sabe? Um cuidado muito especial, porque a maioria das meninas, né? É que a maioria, sempre as meninas, é que traz isso. É, geralmente é mais as meninas. Geralmente as meninas, né? Por causa desse padrão de beleza, de ser bonita, né? De olhar no espelho e se ver e falar, não, eu estou magra, eu estou bem. É, com certeza, a gente tem que ter cuidado de mais, depois vale até a gente falar mais sobre isso. Olha aqui, Carla Gomes, quem, aonde que as pessoas encontram seu CD? Pois é, olha só, o meu CD pode ser encontrado na Mola Antonelliana, né? Logo ali no centro. Olha que legal, na João Pinheiro. Isso, no João Pinheiro e também através do site, né? O site dela está aí, vamos colocar. Carla Gomes, música.com.br, ok? E comigo também, pode comprar comigo, porque a produção é independente, gente. A produção é independente, lindíssimo, gente, lindíssimo. E está bem bacana, viu? A produção do Liminha, tá? E eu recomendo para todo mundo, as músicas estão maravilhosas. Com certeza. Gente, programa de amanhã nós vamos falar sobre, vamos dizer que mulheres que têm câncer, que estão tratando do câncer e como é que é difícil, às vezes, para as mulheres, né? Falta de cabelo, muito medicamento, efeito colateral e tudo. Mas são meninas que estão dando, assim, é impressionante a autoestima delas, como é que elas estão levando isso bem. Nós queremos mostrar a coisa boa, como é seu caso, para poder estimular, porque a gente merece ser feliz, né? Vamos lá terminar com a música? Obrigada. Obrigada. Tchau. Até amanhã. 3, 2, 3, 4... Zilda é uma mulher que mora na Baixada Fluminense Mãe de cinco filhos, cinco bocas pra comer Seu ex-marido trabalhava como trocador de ônibus Trocou Zilda por uma dama que passou pela roleta A vida já não era fácil com a ajuda dele lá Agora Zilda tá sozinha com os filhos pra criar Às cinco horas ela acorda e prepara o café Depois com outros pescadores vai pro... Tchau Tchau Tchau